Nós temos que ir embora daqui, hoje nós vamos descobrir, lá fora aonde? Nós encaramos, nós temos que saber o que ela quer, tá, limpo, limpo, bora, vamos em sentido do carro, se ela aparecer, ela tava no meio, mas não tá mais, calma, calma, pinguim, calma, eu não quero nem dormir pra não sonhar com ela mais, vai que se me ataca em sonho, igual Fred Krueger, ô, eu acho que é ela que tá lá, não é não? É que na câmera não vai pegar, mas meu olho tá gravando, meu olho tá vendo que ela tá lá, é ela, calma, calma, não sei, calma, não me empurra não, vai você então se você quer ir embora, então vai, então vai, então vai, calma, 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 você pode ser um espírito, calma, não, não, não conversa com ela não, vamos ir chegando, vamos aproximando dela, vai se assustar, é, vai aquela luz lá, subiu dela, tá, vamos aproximando dela só, você já sabe o que que é, é um espírito ruim, não precisa ficar perguntando o que você acha que é, tá lá, ela tá chorando, ela andou, ela foi pra lá, desgruda, você é gay, eu tô achando que ele é bem gay, tá lá em cima e tava assim, ó, fica envelando em mim, larga a mão, ó, vai ser baitola, mas não grudado, aí o bicho atacar nós e .muito não grudar, é, solta aí o que mano se deram, ó, puta aqui ó, calma .muito não grudar, eu vou empurrar você, eu vou dar UtahbEfi as suas orelhas, eu Eu vou dar um tabefo em você. Eu estou te avisando. Vou dar uma porrada em você. Vai lá. Vai lá ver o que ela quer. Vai lá. Vai lá ver o que ela quer. Vai lá. Moça. Moça. Ô mocinha. Não vai lá ver o que ela quer. Me ajuda. Eu quero que você chora. Você apareceu no nosso sonho. Ou. Precisa de ajuda. Que isso. Ela está rindo. Ela está rindo. Solta eu. Já falei para você soltar eu. Solta eu. Cacete. Por que você traiu na nossa cara? Ela está chorando. Pinguim do céu. Ela está rindo. Eu me chuvei mano. Gente vamos fazer o seguinte. Vamos embora. Vamos embora daqui mano. Ô moça. Você quer ajudar não? Ô moça. Que foi? A moça chorando ali mano. Que foi? Que faz? Tu caiu. Que faria. Vai 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 vai. Onde não é que está? Eu não sei onde é que está. Calma. Por aqui ó. Por aqui? Por aqui por aqui por aqui o trouxa. Você viu que ela estava rindo? Ela faz parte. É os dois velho. Por aqui por aqui. Você vai. Vai 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 vai. Você viu? Eu vi. Pedro. Ela estava chorando. Ela estava rindo. Você viu? Ah 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 ah. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Cara. Ô. A hora que aquele negócio apareceu. Você acredita? Sugotou minha energia? Pô eu travei. Não conseguia andar mano. Eu sugou minha energia. Eu tô com rúmedo. Eu tô cansado demais. Eu sei por quê. Vamos para aqui. Onde está mano? Você vai ficar na área? Ela está na saída. Falar para você. Alguém fez alguma coisa para treinar para cá. Não vem aqui mais não. Eu não ia vir aqui não, eu vi que é o cara de vocês Estou Eu vi alguma coisa aqui dentro Aqui dentro Tem alguma coisa aqui dentro E aqui dentro também eu vi alguém olhando pra nós aqui Vai lá, vai lá, vai lá Tem que vir junto Sério, quer você falar que a gente não vai encontrar onde não? Tem uma cueca ali, ó Tem uma cueca aí, vinho, hein É sua? Nossa, eu achei de bosta Não, gente, vamos embora, vamos embora Eu juro que eu vi alguém olhando aqui Tá Esse lugar, esse lugar aqui Esse lugar eu não vou Você é louco, mano Nossa, eu nunca vi aquilo Não, não dá Alguém fez alguma coisa pra nós Não dá, cara Vai ali, ó Ali, ó O pinguim acho que tá vendo coisa, cara O pinguim tá vendo coisa O pinguim, eu tô sem energia pra correr, cara Que negócio me sugou minha energia Tá? Cara, olha aqui pra mim Mano, a gente precisa arrumar uma estratégia, cara A gente precisa de uma estratégia, cara Pra fazer essa menina sair daqui A gente tem que tirar Tá, cada um vai pro seu carro Cada um vai pro seu carro Eu vou pro meu Não desliga a câmera Até sair desse lugar Não é pra desligar a câmera Até sair desse lugar Ah, cabeçudo Galera, tem alguma coisa Acontecendo de errado Aquela menina Tem alguma coisa a ver Tem alguma coisa a ver Não pode Tem alguma coisa a ver Mas é um bora, gente Vamos bora, gente Tem alguma coisa a ver 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 Tem alguma coisa a ver